Olá, voltamos aqui com o nosso curso de como se tornar um youtuber, conhecendo o nosso estúdio de gravação, nosso estúdio de criação. Bom, nós temos aqui embaixo então mais algumas informações, aqui nós já vimos que você pode selecionar, você pode adicionar alguma playlist, ok? Se eu analisar aqui, eu posso então remover, eu posso fazer uma análise aqui das visualizações, agora já tem sete visualizações, das curtidas, dos gostei, tá? Então as playlists criadas, eu tenho só uma que eu criei antes para você ver, que foi o edição de vídeo, então eu posso criar várias playlists, eu posso entrar nessa playlist, que vai me mostrar então quantos vídeos eu tenho aqui dentro, tá? Então eu consigo fazer esta verificação aqui, deixa eu voltar aqui para render vídeos, que é o meu canal aqui e vamos voltar para o estúdio de criação, tá? Ou por aqui eu posso ir em playlist, né? Agora o negocinho legal que tem aqui, que eu acho interessante, ok? Aqui ó, aqui nós temos as análises, tá? Análises. Aqui na análise, que eu vou mostrar para você aqui ó, ele mostra uma análise de cada vídeo que você tem aqui, tá? Então ele faz uma análise para você tomar noção se o vídeo está sendo bem aceito, se ele não tem visualizações, então você consegue fazer uma análise em tempo real, basta que você entre no vídeo e ele vai fazer uma análise para você. Aqui na comunidade, então nós temos os comentários, nós temos as mensagens, você consegue ver aqui o número de inscritos, tá? Isto aqui, olha, é a pessoa que está inscrito, tá? Configuração da comunidade, então você consegue ir modificando as informações que você tem aqui dentro. E aqui embaixo, que é legal no Criash, aqui ó, Criash, tá? Olha só, nós temos aqui a biblioteca de áudio, então você consegue fazer, ouvir aquelas mesmas músicas que nós colocamos antes de fundo, ó. Você consegue baixar essa música para o seu computador, para você poder editar, então ela com mais calma lá no processo de edição. Então aqui são várias músicas, todas elas você pode baixar, basta você ver aqui em download. E aqui nós temos efeitos sonoros, que também você consegue baixar esses efeitos, ó. Deixa eu aumentar o volume para que você possa ouvir. Ó. Ó, moedas caindo. Olha que legal, cara. Então você consegue baixar isso aqui, usar na sua edição, sem você se preocupar depois, lá, como é que eu vou te dar um vídeo, onde que eu consigo trilhas, onde que eu consigo efeitos sonoros. Não consegue fazer isso aqui também. Aqui nós temos as políticas de música, né, que eu já falei para você, que você tem que cuidar, por exemplo, para você usar músicas com direitos autorais. Então você tem que cuidar, aqui você pode fazer isso aqui sem nenhum problema, ok? Então aqui é fácil a navegação. Volta para o painel, ele volta para essa tela inicial, onde nós temos aqui, ó, render vídeos, onde mostra aqui os vídeos, tá? Nós temos aqui uma análise, ele faz tipo um resumão, aqui o total de visualizações, 190 mil visualizações, tá? Atualmente eu tenho aqui no meu canal, que é um canal, já falei para você, não é um canal pessoal, é um canal realmente de vídeo-aulas. Então aqui é exibir canal, então eu consigo mostrar daquela forma que o meu canal, então aqui eu consigo ver os vídeos, eu consigo ver as playlists, tá? Que eu tenho, eu tenho só uma playlist aqui, aqui são os canais, tá? Os canais, na verdade, aqui, que se inscreveram aqui comigo, tá? Discussão, são os comentários e informações sobre o meu canal. Lembrando que essas informações a gente consegue trocar, né? Quando você vem aqui, ó, quando você vem aqui e você pega aqui meu canal, e você pega aqui, ó, personalizar o canal, a gente consegue modificar todas aquelas informações como nós já vimos, ok? Barbadinha, né? Pode ver que não é nada difícil, beleza? Uma outra informação legal para você ver, como é que eu faço para colocar aqui um vídeo em destaque, para quando alguém procurar. Pode colocar um vídeo em destaque, tá? Para fazer isso aqui, ó, vamos aqui. Ok. E aqui aparece, olha, aqui aparece, ó, para inscritos recorrentes, ou seja, para quem... Isso aqui é para quem... para os seus inscritos, tá? A gente consegue editar isso aqui, ok? Ó, tu consegue editar, a gente pode apagar esse vídeo aqui, tá? Ó, posso apagar. E aqui é para novos visitantes. Para novos visitantes, é quem nunca visitou meu canal, tu consegue colocar um trailer aqui, né? Então a gente consegue colocar um trailer aqui, ou adicionar uma sessão nova, ó. Tu consegue adicionar uma sessão, eu quero, por exemplo, eu quero vídeos em vistos populares, layout na horizontal, tá? Vamos dar um concluído aqui, em vistos populares, tu vai adicionando sessão, ok? E aqui dentro, então, trailer do canal, você escolhe qual videozinho vai ter nesse trailer do canal. Digamos que eu quero que tenha esse aqui, salvar, prontinho, ó. Então, para inscritos recorrentes e para novos visitantes. Ah, mas eu quero trocar isso aqui, Cid. Posso? Posso, eu posso trocar, não quero mais aquilo lá. Agora eu quero isso aqui, por exemplo, salvar. Posso colocar um título, salvar, prontinho, trocou. Se não, concluído aqui, ó. Agora esse aqui vai ser o meu vídeo destaque, tá? Mas eu não quero esse vídeo como destaque, então eu vou editar. E eu volto a pegar esse vídeo aqui, salvar, salvar. Então, fica como capa, né, do nosso vídeo aqui. Então, é muito fácil, né? Então, pessoal, agora sim, na próxima aula, nós vamos ver como é que faz para monetizar o seu canal. Ou seja, você ganha dinheiro com isso.